Boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e convido vocês para ficar até o final porque o nosso bolinho está passado chantilly para grudar o frelinho, utilizo também nesse bolo aqui o bico A que é um bico perlé bem grandão, mas pode ser o bico M, continuo passando chantilly e o chantilly é da cor laranja da iceberg então bora lá, vou passar aqui em todo o meu bolinho, pode ser o bico A, pode ser o bico M, cortado apenas a ponta do saquinho também dá super certo eu preciso de uma camada um pouquinho mais generosa porque eu vou utilizar a espátula aqui no bolo e aqui a gente vai com a aplicação aqui o chantilly, olha que rapidinho que é, utilizo apenas chantilly, não é chantilly e olha que rapidinho que a gente passa aqui em cima também essa espátula comum eu acerto aqui a parte de cima aqui no meu bolo coloco aqui venho com a espátula alisadora aqui da artibolo para alisar aqui a nossa lateral peraí bolo, deixa eu acertar ele aqui pronto, agora sim está correndo aqui de mim, corre não precisa passar um pouquinho mais de chantilly aqui pessoal, nessa parte de cima acho que eu estou entrando com o bico antes de terminar aqui isso e aqui a gente vai corrigindo os erros antes de passar outra espátula deixa eu ver aqui eu preciso criar o hábito de colocar um tapetinho embaixo aqui porque esse aqui, esse pratinho também é belezinho aqui aqui então se a gente faz assim, ó leva o bolo longe, né ó tirando o excesso que vamos de espátula aqui nesse bolo pronto aqui e aqui com a espátula da artibolo vou utilizar aqui e nela aqui já vou subir aqui, ó fazer esse efeito aqui com a espátula da artibolo e vamos continuar a decoração não vou deixar assim bem desigual mesmo, tá e vamos aqui novamente aqui treinando ó pontinha das costas da colher a gente vai treinando, né uma hora sai aí vai saindo, ó e agora aqui vamos de brilho o brilho com o nosso bolo é da Sugar Art é esse aqui que estou utilizando passei aqui pra bombinha é o glitter laranja holográfico hum, que lindo ai, vamos dar um brilhozinho aí bem charmoso ainda o nosso bolo hum, olha que charme que vai ficando, pessoal apenas numa passada que a gente dá olha que lindo olha que fica já, ó olha o efeito bacana que fica não entope a sua bombinha hum, ai, eu acho que eu vou deixar ali assim mescladinho tem mais aqui, ó que eu passei um pouquinho mais, né deixa eu acertar aqui, ó ó, virando e passando vai ficando melhor esse bolo movimentando a bombinha dessa maneira, ó o que a gente não fica feito é que a gente vai nesse movimento aqui movimento não marcando ai, e olha o nosso bolo todo brilhante aqui ai, acho que já tá bom aqui gostei desse efeito aqui quem quiser passar mais também olha o efeito holográfico aqui efeito lindo olha como que eu não resisto ao brilho eu tô ficando assim simplesmente vaidosa nos brilhos ó, deixando a parte de baixo um pouquinho, sei lá vou focalizar aqui na graça de cima gente, como que eu tô gostando de brilho e olha aí, pessoal olha que lindo a parte de baixo vocês viram que eu passei menos e eu gostei do efeito que ficou assim mais a parte de cima, ó vai do meio pra cima aqui no pontinho ai, ficou muito bacana e vamos ao sofrer é o Feliz Dia das Mães Feliz Dia das Mães a todas as mamães aí que está passando que Deus Nosso Senhor nos abençoe com muita saúde e olha que lindo o Topper o tema aí é meio infantil, né ai mas é tudo a ver com a nossa vida, né mãe e filho mãe e filha filhos que Deus abençoe muita saúde mesmo também o nosso bolo vou colocar aqui ai, florzinhas da Jade Confeito ai sim, não derretem em contato com o chantilly e vai dar aquele tchan 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 também no nosso bolo, né ai, sim as pétalazinhas também vêm, ó e aqui a gente finaliza então o nosso bolo e eu mostro pra vocês aí como que ficou sim, ficou o nosso vídeo finalizado espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que deixaram o seu like aí pra ajudar o canal obrigada mesmo parabéns a todas as mamães parabéns a todas as guerreiras aí do mundo que Deus nos abençoe que Deus abençoe a todas e mostro pra vocês aí de pertinho como que ficou aqui o resultado olha as florzinhas e até o próximo vídeo pessoal e aí e aí e aí